Olá, tudo bem? Meu nome é Sky Smith, o filme passado é O Falcão de Manteiga de Amédowin. Esse é o filme de estrada de aventura e comédia dramática, o filme estadunidense de 2019. O filme é estelado por Shia Lambert, Isaac Gozachin e Dakota Johnson, atores bem conhecidos. Shia Lambert, conhecido por Transformers, e esse filme teve críticas positivas de 96% no site Rotamatois, uma crítica muito positiva, ótima, e o filme contou com um orçamento de 6 milhões e 200 mil, e o filme arrecadou 23 milhões e 300 mil, o Falcão de Manteiga de Amédowin passa pela segunda vez na Rede Globo, na Tela Quente, em 2022. No site Rotamatois, site críticas, o filme contém uma crítica de 96, e o filme foi lançado em 9 de março de 2019. Após fugir de casa de acolhimento onde vive, para se aventurar-se como o mundo, Isaac está determinado a se inscrever em uma escola profissional de luta livre, e assim conhecê-la, uma forma da lei de bom coração que acolhe e que ajudá-lo a conquistar seu sonho, a suas cumplicidades de conquistar o Eleanor, um jovem que larga tudo para acompanhar a aventura. O filme foi lançado no Brasil dia 8 de agosto de 2019, no Brasil, o Falcão de Manteiga de Amédowin se eu passar na tela quente, e se você gostou, inscreva-se no canal para ter notícias de filme, tchau, inscreva-se no canal e até a próxima, tchau! E aí, oi amor, ouvo, vou chamar meu irmão, o Sen, para nós, assistir um filme na TV, tá, vou chamar ele, Irmão, oi, irmão, oi, eu vim te convidar, eu e minha namorada, estou programando, para assistir um filme hoje à noite, na TV, estou te convidando, e chama a sua namorada, vai junto a merda com você, hum, tá, sim, 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 o filme vai ser, um filme de comédia, chama, comédia, qual é o filme? já que você não gosta, de filme de terror, vai ser um filme de comédia, hum, é minha namorada que eu não gosto, eu não gosto de me enterrou, minha namorada, hum, hum, é, né, não é você não, né, hum, hum, é você, que eu não gosto, deixa eu me enterrou, hum, hum, vai, pode até assistir um filme de terror depois, hum, vou tomar carinho, irmão, filminho hoje à noite, e tem beijinho, é isso, talvez um filme de terror, hum, foi a moa, eu chamei o Sen, ele chamou a namorada dele, nós, vai tudo junto assistir um filme da TV hoje, um filme de comédia, vai dar aqueles beijos, né, amor? não, vai dar, não, vai pensar, então, eu queria tanto, beijar hoje, então, tá, só pensar, então, pensa direitinho, amor, te amo, amor, então, tá, até a noite, então, filme de comédia, tchau, amor, beijos, Irmão, vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama sua namorada, tá, eu chamo, vou chamar a minha, eu chamo a namorada, você é muito legal, tá marcado, tá, Irmão, hoje tem um filme da TV, de terror, vamos assistir? Claro que não, eu não gosto de terror, ah, eu imaginei que você ia falar isso, e aí, Irmão, ou, Irmão, cadê o controle? da televisão? tô procurando, não tô achando, controla pela televisão, não, pela televisão, muda de canal, Não, porque a pera está atindo no sofá, controlando, controlando, controlando o pensão. Você não sabe, tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei. Eu quero controlar, não sei, onde está a defusão. Irmão, tem certeza que você não pegou o meu controle? Sim, fui eu. Sabia. Você tinha pegado o controle? Por quê? Por quê? Você não atrapalhou assistir o filme na semana passada? Está por isso, então. Está por isso, então. Oh, você não devolve o controle. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Obrigado.